Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, Elane? E agora a gente vem brincar de uma brincadeira super divertida, mas antes de começar, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as brincadeiras. A brincadeira de hoje é super divertida mesmo, assiste até o final para você aprender e estar fazendo também essa brincadeira aí na sua casa e vem se divertir com a gente. Vamos começar na brincadeira. E já comente nos comentários qual vai ser a pessoa que você vai torcer. Será que você vai torcer para mim ou para mim? Para mim. Ah, então vamos começar na brincadeira, hein? É isso aí, estamos aqui com uma bolinha, vamos com o palco que eu amo em cima da bolinha e pedra, papel e tesoura. Vai lá, vamos começar, Elane, vai lá. Começa a brincadeira. Vamos lá, Elane, foi isso aí. Depois sim, mas não vale, tem que ser dentro. Mas não vale. Vamos lá. Vamos ficar, Elane, vamos deixar isso aqui que Elane não acertou. De novo, você tem duas chances. Eu vou ganhar agora. Duas chances, vamos lá. Não! Mais uma, vai lá. Tem mais uma chance, Elane. Ali, coloca aqui o copinho, que você não acertou. Vamos lá, devagar, calma. Agora o papai tem três chances, vamos ver quantas ele vai acertar. Olha lá, olha aí que eu sou bonita, hein? Vai errar! Errou! Boa chance! Vamos lá, vamos lá. Vamos acertar o que aí, pessoal. Não! Elane é a última, agora é a hora da verdade. Vamos ver. Ah, ela vai empatar, ela vai ganhar, Elane. É, vamos ver se tem empate. Errou! Agora com dois pontos, Elane. Agora duas tentativas. Duas tentativas. Vamos lá. Vamos lá que agora é acerto. Não vou perder. Ó, concentra primeiro, Elane. Vai, concentra. Elane, basta mais um pouquinho e concentra direitinho. Vai, Elane. Ó, acertou. Se você acertar as duas, 100% de chance. Ou seja, tem que esperar o papai. Vai, Elane. Vamos ver. Ela é muito esperta, hein? Ah! Vamos lá. O papai vai perder. Agora você fala que o papai vai acertar. Vamos ver. Errou! Olha, Elane, pode ser que você ganhe agora. O que aconteceu em paz? Aí vai se matava com um copo. Vamos lá. Faça o papai mais. Agora não adianta. E vem concentrando. Ó. Porque você está... É, Elane. Parabéns. É, Elane. Parabéns. Vai, meninas. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. É, Elane. Começa. Vai, Elane. Vamos lá. Três tentativas, hein, Elane. Se acertar os três ganhas e der empate, diminui. Vamos ver. Vamos ver. Vai, Elane. Mais duas tentativas. Sim. Você está torcendo para Elane. Olha aí. Ah, não, foi em cima. Foi em cima. Foi em cima, Elane. É, isso não vai. Foi em cima. 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 Vai, Elane. Fica, vai, Elane. Ah, eu venci tudo. Ah, eu venci tudo. Ah, não. Aí, Elane, os três, Elane. Será que a mãe vai acertar alguma? Vai, mamãe. Ih, mamãe. Não foi. Vai, mamãe. Será que vai dar empate? Será que vai dar empate? Ah, isso é isso, mamãe. Vai, será que vai empatar? Será que vai empatar? A mãe, vai ganhar aí. Agora é duas tentativas. Vai lá, meninas. Começa. Elane começa de novo. Vai, Elane. Pode começar. Calma, Elane. Vai para o centro da mesa. Isso, vai. Vai, vai. Vai, vai. E não vai dessa vez. Vai, Elane. Mais uma tentativa. Devagar. E... Ah, não. Vamos ganhar. Ah, não. Ah, vai ganhar. E vamos começar. Pedra, papel e tesoura. Ah, eu ganhei. Eu ganhei, eu começo. Vamos lá, mamãe. Eu sou muito bom. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Sabe o que eu tô torcendo a minha ou a mamãe? Eu ganhei o vencido, hein, mano? Eu tô torcendo a minha ou a mamãe? Ah, eu tô torcendo a minha ou a mamãe? Esse aqui fica pra cima, eu tô torcendo a minha ou a mamãe. Vamos lá. E vai, eu vou acertar a minha ou a mamãe. Ah, não. Só acertei um. Ah, mas mamãe tem que acertar? Vamos lá, mamãe. Um. Ah, acertou. Vamos lá, mamãe. Ah, não foi. Você é mais forte. Agora vai. Eita, pô. Vamos lá, mamãe. Mas a morte caiu, não adiantou. Vamos lá, mamãe. Agora é duas tentativas. Vamos lá. Vamos lá. Primeira vez que eu começo de novo. Ó, vamos lá, hein. Então, estarei aí, pessoal. A mão pra trás. A mão pra trás. A mão pra trás e... Não, mas é pra passear. Ah, mamãe. Ah, não foi. E aí, a pra cima, o copo. Vamos lá e... Um, dois... Ah, não foi. O que é isso? Vai, mamãe. Ah, não foi, mamãe. Vamos ver quem vai sentar agora, hein. Vem, mamãe, mamãe. Agora... Decidou o final apenas um copo, mamãe. Vamos lá. Não sei o que tá... No... Passa a mão agora. Tá pra trás. Mais... Vamos lá. Tô pra trás. E já. Ah! Já venci. Não sei lá, mamãe. Vai. Sai. Vai. Ah! Ah! Empate. Empate não. Vamos aí. Eu vou tirar mais uma. Mais uma tentativa, mamãe. Afasta a mão. Vamos lá. 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 Vamos lá, mamãe. Ah! 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 Maravilha, mamãe. Tchau, pessoal. E essa foi mais uma brincadeira super divertida. Tchau! 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 Vamos lá. Deixa aí. Tirar a mão desigual da mesa. Só na hora que começa a pegar. Aqui. Mas se acerta mais um, acho que eu vou ganhar. Olha aí, Luane, hein? Muito esperto. Você precisa acerta mais que o papai. Luane, já foi dois focos? Cadê o outro foco? Cadê o outro? Cadê o outro? Tem dois focos aqui? Aqui. O outro tá aí. Então quer dizer que um você ganhou e o outro, vamos pôr pra cima aqui e você perdeu. Fica afastado um pouquinho. Pedra, papel e tesoura. Vamos lá menino, pedra, papel e tesoura pra quem vai começar. Pedra, papel e tesoura. Mamãe vai começar. Pedra, papel e tesoura mamãe.